Olá meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida Estamos aqui com mais uma fonte daquela pequenininha usada em alguns modelos de computadores Essa fonte tem uma chave seletora 110-220 abre aqui por cima com umas fontes genéricas Vamos abrir essa fonte e vamos verificar qual o defeito dessa fonte Essa fonte, meus amigos, é uma fonte genérica Nem todas as fontes com esses modelos diferentes são fontes reais Essa fonte é uma fonte genérica Assim como as outras que a gente já está acostumado a mexer aqui no canal O defeito apresentado por ela é que você liga ela e ela não tem nada Ela não tem stand-by, ela não tem sinal algum de vida Essa fonte não tem nenhum sinal de vida Nem stand-by tem essa fonte Nem vou ligar aqui, vou tirar a placa primeiro para a gente ligar Para mostrar para vocês isso que eu estou falando Uma fonte que não tem nem stand-by A gente já começa o nosso raciocínio lógico Imaginando que fusível pode estar queimado Não está indo energia na fonte Pode ser fusível, NTC, diodos Porque não temos stand-by Vamos aqui ligar a fonte Para mostrar para vocês Colocar aqui na escala de tensão contínua Vamos ligar aqui Do fio preto ao fio roxo Fio roxo Fio preto Olha aí meus amigos Zero Não temos stand-by nessa fonte Aí usando o raciocínio lógico A gente já pode imaginar Pode ser que o fusível esteja queimado Não custa nada a gente testar o fusível Um pequeno fusível aqui na entrada Coloco na escala de continuidade E vamos verificar o fusível O fusível está perfeito Aqui o NTC também Vamos verificar o NTC O NTC está perfeito também Está dando 6 ohms Então meus amigos Por que não tem stand-by Provavelmente Pode ser algum defeito em diodos Vamos testar os diodos Vamos testar tudo Antes de testar tudo Testar diodos Testar fusível Testar tudo isso meus amigos Vire a placa dessa forma Olha só Vire a placa com muito cuidado Porque já ligamos na energia Pode ter energia aqui Armazenada Coloque na escala de tensão Corrente contínua Identifique Os terminais dos capacitores São dois capacitores 330uF por 200V E eu sei que Aqui é o terminal positivo de um Aqui é o negativo Aqui é o positivo de outro Aqui é o negativo Então Eu vou ligar Eu vou ligar Do negativo de um Ao positivo do outro Aqui ó Pra gente testar As tensões que temos aqui E vamos ligar A nossa fonte Aqui na tomada Com muito cuidado Como eu disse E vamos verificar Qual a tensão Que nós temos aqui ó Nos dois capacitores Vejam que nós temos Os 350V Nos dois capacitores Então Se temos os 350V Nos dois capacitores O primário Os capacitores Os diodos O fusível O NTC Tudo isso Está perfeito Testando a tensão Nos capacitores A gente já sabe Que para trás Tudo está perfeito Não precisamos testar Componente por componente Mas por que Que não tem Standby Vamos verificar O circuito Do standby Não vamos verificar Transistros Chaveadores Outros componentes Vamos verificar O circuito Do standby Com muito cuidado Porque Tem tensão Armazenada Aqui nos capacitores Né meus amigos Temos que Aguardar Um Um momento Até que essa tensão Abaixe Aqui eu já vi Que não tem mais tensão Agora O circuito Do standby Dessa fonte É feito por um Pequeno circuito Integrado Alguns resistores E capacitores E o pequeno Trafo do standby Também temos O acoplador óptico E alguns componentes No secundário Do standby Nesse caso Nós devemos Testar Esses resistores Que estão aqui Ligados Nesse circuito Porque o circuito Visivelmente Está bonito Eu digo Que o circuito Está bonito Porque Muitas vezes Entra em curto Esse circuito E ele trinca Ele racha Então você Já deve Trocar o circuito De imediato Aqui Eu não estou Suspeitando Do circuito No momento Porque ainda Vou testar Esses resistores Tenho aqui Dois resistores Vermelho Preto E verde Vermelho Dois Preto Zero E verde São resistores De dois Mega Dois resistores De dois Mega Tenho aqui Mais no fundo Um resistor De 100k E tenho Esse pequeno Resistor Aqui De baixa Resistência Baixa Resistência Ele funciona Como Um Fusível Vamos testar Então aqui Esses resistores Eu sei Que esses dois Terminais É daquele Resistor Que funciona Como um Fusível Então Vamos Verificar Qual a Resistência Dele Ele está Dando 3 ohms Então Ele está Perfeito Uma baixa Resistência É isso aí E os resistores De dois Dois Mega Eu estou testando No circuito Assim meus amigos Porque um resistor De baixa Resistência Né E Se a gente Tiver alguma dúvida A gente deve Remover O correto É remover Para testar Vamos verificar Aqui esse de dois Mega Ele está Dando 6 Megas Então Possivelmente Pode ser Que tenha um defeito Nele Vamos ver O outro Porque são Dois Esse Já deu Dois Mega São dois Resistores De dois Mega Ohms E um Deles Está dando Seis Então Imaginem Só São os Resistores Que levam A energia Até O Circuito Imaginem Imagine só Que dois Mega Mais dois Mega Dá quatro E aqui Nós temos Dois Mais seis Que dá oito Então A resistência Está ao dobro Possivelmente Esse seja o defeito Aqui Né Vamos remover Esse resistor E testar Mas antes disso Vamos testar Um outro Que está aqui No fundo De 100K Está dando 98K Então Está perfeito Esse resistor Essa fonte Eles passaram Esmalte Em cima Meus amigos Então Você deve Ranhar um pouquinho Com a ponteira Para fazer a medição Porque o esmalte O esmalte Não deixa Que a ponteira Entre em contato Com a solda A primeira Suspeita Nossa aqui É um resistor De dois mega Que está dando Seis Vamos Trocar Esse resistor Remover Esse resistor Para testá-lo Fora da placa E verificar Se realmente Ele está com problema Se estiver Vamos substituir E verificar Se a fonte Liga novamente Temos dois diodos Aqui Temos que testar Os diodos Também Porque Pode ser Que a gente Substitua Aqui O resistor E ele Se queima Novamente O diodo Não conduz De um lado E conduz Do outro O outro Diodo Não conduz De um lado E conduz Do outro Então os diodos Estão perfeitos É só Esse resistor Mesmo Que a gente Vai Remover Aqui E verificar E verificar O valor Do mesmo Fora Do circuito Vai ser um pouco Difícil Remover Esse resistor Porque É um pouco Sem espaço E o terminal Dele está Virado Do outro lado Aqui meus amigos Mas vamos tentar Removê-lo aqui Não adianta Usar sugador Nesse caso Porque O terminal Dele Está virado Não vai resolver Usarmos Um sugador Aqui Já consegui Remover Um terminal Dele Está aí Com um terminal Solto Eu já posso Aferir Ele aqui Vamos ver Se dá Para a gente Conferir A resistência Dele aqui Não está dando Certo Vamos ter que Removê-lo Completamente Vamos Removê-lo Completamente Aqui Para testar Aí está O resistor Vermelho Preto E verde Resistor De alta Resistência Resistor Com resistência Muito alta A gente Não pode Encostar Aqui Os dedos Nos dois Terminais Senão Vamos estar Medindo a resistência De nosso próprio Corpo Olha aí Meus amigos Na verdade Ele estava Dando uma medição Lá E aqui Ele não dá Nada Então Ele estava Fazendo Uma medição Mentirosa Ali Olha só Fora Da placa Ele não dá Nada Então Resistor Aberto Nunca Iria Funcionar Aqui O stand-by Né Esse 6 Mega É do circuito Olha só Não é do resistor O resistor Está danificado Veja que o outro Que está lá Está com os 2 Megas Então vamos Substituir Esse resistor De 2 Mega Eu sei Que o resistor Nessa posição Ele De 2 Mega Ele pode ser Substituído Por um resistor De 2,2 Megas 2,2 Megas Vai ser Vai ser Exatamente 2 Mega Um 10% De variação E aqui Eu tenho Um de 2,2 Mega Vermelho Vermelho E verde Antes de substituir Vamos Vamos limpar Aqui O orifício Pois é um resistor Que está numa posição Muito difícil De ser Inserida Temos que ter Os orifícios Bem limpos Para facilitar A inserção Do componente Vamos ligar Esse resistor Um resistor Apenas Aqui no circuito Do standby E vamos ligar Essa fonte Novamente Ligá-la Novamente Essa fonte É controlada Pelo PWM Ela não tem O TL431 Aqui Então nesse caso Nós nem vamos Verificar O TL431 Pois ele Não é usado Aqui na Saída Do Secundário Soldar o resistor Aqui Novamente Cortar o excesso De terminais E vamos ligar Novamente Essa fonte Meus amigos A fonte Está ligada Na tomada Vamos verificar Se existe Agora Standby Aqui na saída Vamos Ver se era Só Esse resistor Mesmo Olha aí Meus amigos 5.18 Volts De Standby Então Era Somente Um resistor Troxo Observem Bem Vamos ligar Aqui Vamos ver Se a fonte Arma A fonte Armou A princípio Está funcionando Perfeitamente Vamos verificar As tensões Aqui Conectar O fio Preto Aqui Vamos ver Os 12 volts 12.41 Os 5 volts 5.24 Os 3,3 3.44 Está aí A fonte funcionando Perfeitamente Meus amigos O resistor Não deixava O circuito Oscilar Não alimentava O circuito Aqui Do standby E o circuito Estava perfeito Não foi Preciso Substituir O circuito Integrado É isso aí Meus amigos Espero que tenha gostado De mais Esse vídeo Dá um like No vídeo Para ajudar Nosso canal Amor à vida Compartilhe Esse vídeo Com seus amigos Se inscrevam Em nosso canal E até a próxima Pessoal Tchau